Olá, você tá bom ou não? Eu sou o Guigão, muito prazer, que Deus te abençoe. Se inscreva e se liga no nosso canal do Guiga, porque a gente tenta te mostrar onde está o melhor preço do momento. Então, eu e minha comunidade, a gente vai atrás onde estão os produtos mais baratos, beleza? O nosso Discord está na descrição, é importante que você entre lá, porque é lá onde vim das primeiras promoções. Gostou do vídeo? Deixe o like, comente, compartilhe e fique à vontade. Gostou do trabalho? Qualquer doação aceitamos com muita gratidão a partir de R$1,00, tá valendo esse valor acumulativo ao longo do tempo, beleza? É isso aí. Bom, pessoal, estamos aqui, sabe aonde? É claro, é óbvio, é lógico, é na Kabum, um abraço, Kabum, salvando a comunidade de gamers de todo o Brasil, como sempre, cara. Com essa memória da Cosser, a Vindiance Pro RGB, tá? É uma das mais badaladas e melhores memórias do mercado. É também uma das mais caras, tá? É um dual de 16, são duas memórias de 8, 2,666, série de 16, perfeita para o 10400F, vai dar mais FPS quando é RGB. Perfeita para o 10400, para o 10100, né? Porém, cara, você pode usar em Ryzen também, só que ela é 2,666, você vai fazer um movezinho, eu acho que dá para colocar a 3,200, mas ela vai ficar a série de 19, dá para fazê-la rodar a 3,200, tá? Fazendo uma versão aí, tá 650, e aí? 650 reais é um preço razoável, não vou falar que é um preço bom nem que é um preço ruim, é um preço mediano. Memória subiu de preço, a gente está observando na Pichal, na Terabyte, na Popa Kabum, até mesmo no AliExpress. Memória aumentou bastante de preço nas últimas semanas. Então, está uma nova realidade amarga, entendeu? Memória nos Estados Unidos tinha aumentado há um tempo. Estados Unidos tem mais de um mês que aumentou, a gente estava com medo de chegar no Brasil, chegou, entendeu? Então, situação complicada. Na minha avaliação, ainda está razoável, esse preço deve subir ainda mais. Então, se você quer uma memória com RGB, com garantia, nota fiscal, no Brasil, eu acho que é uma boa você investir nesse produto, mesmo que você tenha um 5,600, um 3,600, você faz um movezinho, vai ficar aí série de 19,20, mas você vai conseguir rodar a 3,200 na boa maioria dos casos, porque overclock é caso a caso, é peça a peça, mas eu acho que dá para arriscar. A gente tem também na Kabum, cara, um monitor da Ozone de 27 polegadas maior, 2K, ou seja, 1440p, ele é Quad HD, com IPS, 144 Hz, 0.5 GMS e com G5. Um monitor bem interessante, na minha opinião, me chamou a atenção sim, e está com um preço muito bom, cara, 2,200 é um preço muito bom, tá? Porque o monitor Full HD, desse mesmo modelo, ele aparece por 1.200, 1.300, 1.440p, bem mais caro, você tem uma qualidade bem melhor, e tem uma taxa de hertz que é o mínimo para eu considerar ele competitivo. Está aí para você, o IPS ajuda muito a qualidade gráfica, a qualidade de IPS é uma coisa que conta muito, na minha opinião. Ele tem dois anos de garantia, tem uma garantia bem generosa, uma boa garantia, eu acho sim uma boa, bem razoável para você realmente, cara, estar pegando o bichão aí, beleza? Na Magalu, você tem um monitor da OAC, o Speed, que é mais ou menos ali da família do Hero, né? 21,5 polegadas, ele pequenininho, tá? 83 Hz, 1ms. Eu acho interessante que o preço 712 não é um preço tão ruim assim, tá razoável, né? Tá razoável por ser 83 Hz, 1ms. 749 a prazo no cartão também não tá ruim não, tá vendo? Em 10 vezes, tá aí para você um monitor cheio de tecnologias, né? Basicamente tudo que tem no Hero em relação à inovação, à tecnologia que a OAC pode nos trazer, né? Ele chega até realmente a 83 Hz ali, cara, entendeu? Tem um flicker free, produto interessante para você repensar, tá bom? A gente tem na Kabum também, placa-mãe da AMD, né? Para a Ryzen, B450S2H, ela voltou para 499, tinha subido, tá aí. A B450 mais barata no Brasil é só na Kabum, para você não errar, compre na Kabum, entendeu? Kabum, Kabum é boom, cara, Kabum é boa, né? Tá aí, para você ficar numa boa, é só comprar na Kabum. É 499, um bom preço. É uma placa que faz overclock, é uma placa que roda bem o Ryzen 7. E o pessoal tem me perguntado sobre A520, respondi um inscrito hoje falando assim, que ganha uma A520 da Asus TUF, melhor que a B450S2H que o pessoal vem comprando por aí. Não, tá enganado. Aparenta ser melhor, mas A520 Asus TUF utiliza VRM bem limitado, mesmo que a versão TUF. O chip A520 nada mais é que o A320 atualizado para rodar a geração 5000. Tudo em estoque, não faz overclock. É diferente uma B450, mesmo a S2H, que é uma B450 mais de entrada. Mas, é uma placa que faz overclock, entendeu? Tem uma opção de processadores muito melhor do que uma A520, porque você tem a geração 1000, 2000, 3000, atualizando geração 4000 e 5000. Então, o leque dela de processadores é melhor, faz overclock. Tem um VRM melhor para o Ryzen 7. Então, não se enganem, A520 é uma fria. Na verdade, A520 nem deveria ter sido lançada. Isso foi uma loucura que a AMD fez, porque basicamente já relançou a A320. Não tem vantagem nenhuma da A520, entendeu? Então, tá aí pra você a B450 mais barata do Brasil. Tem agora a B460. Então, observa que isso aqui já é Intel. E tem escrito que confunde, tá? Aqui já é uma placa-mãe da ASUS, só que é a B460 Intel NGA1200. Ou seja, é Intel décima geração. Então, nós estamos falando que é uma placa intermediária e significa na Intel que você pode rodar a I7. Placa intermediária para a placa de entrada na Intel, a placa da entrada é H410, a intermediária é a B460. Qual que é a diferença? Prática, mais porta-sata, mais headers. E no fritar dos ovos, tem o M2, tem mais M2 também, né? O B460. Só que no fritar dos ovos, recebe um VRM um pouco melhor para rodar I7. Basicamente é isso. A placa H410 é para I3 e I5. A placa B460 chega até o I7. Basicamente é isso. Forma bem resumida. Essa placa também voltou a R$ 499, um bom preço. Apesar de ser uma B460 de entrada, ela vai rodar o I7. Tem um PCI Express blindado, a BIOS da ASO é muito boa. Eu acho uma boa opção. Ainda mais agora, não vai ter update mesmo, não vai ter atualização mesmo. Você não vai poder fazer upgrade mesmo. Então, é uma placa que está praticamente no preço da H410. Uma estrutura um pouquinho melhorzinha, tá bom? Bom, você tem agora... Começou a pré-venda do 11400F na Kabum. Muito interessante. É o mesmo socket, só que porém não vai rodar nas placas que a gente tem por aí, não. A não ser a Z490 atualizada. I5 11400 está chegando. Oficialmente será lançado pela Intel no dia 30 de março. Isso já está cravado já. Ou seja, as empresas vão começar a fazer a pré-venda para te entregar ali logo após e me dê a Intel e falar assim, agora pode. Já está no Brasil, bichão. Mas não pode entregar. Não poderia nem vender, entendeu? Mas vai entender a Intel, cara. O 11400 está aí, cara. Eu acho que vai fazer sucesso. Eu esperava um preço um pouco mais alto, porque o pessoal tinha me falado isso. Agora, a gente tem que ver os benchmarks. O problema disso aqui, já vou te falar. O problema desse I5 vai ser placa-mãe. Porque geralmente, o que acontece com a Intel? A Intel lança novos processadores. Primeiro chegam no mercado as placas high-end. Então, chegam aí as placas Z, né? Aqui no caso vai ser Z570. Não é isso? Não, o Z590. A placa agora mais avançada da Intel para a geração 11 vai ser a Z590. Vai chegar a Z590. Aí depois chega a B, né? Vai chegar agora a B560, que vai substituir o chip anterior. Aí vai chegar depois as H510. A Intel sempre fez isso. Então, no início, o processador às vezes está num preço bom, mas não tem placa-mãe. A Intel faz essas coisas. Então, não tem como o cara fazer upgrade, entendeu? Ou nele comprar, né? Porque ele compra, o processador está tendo um preço ok, mas quer dizer a placa-mãe para ele. Vai ter que pagar muito caro. Então, isso aconteceu com a geração 10 mil. Com a geração 11, cara, eu acho que vai acontecer. Tomara que o QMM me alinhe. Agora, em relação ao produto, ele é 2.6 para 4.4. Parece que eles reduziram o cockbase, eu não sei porquê. Passarinho me contou que ele é bem quente, né? Porque esses processadores fizeram um refresh dele mais profundo, né? Disseram que melhoraram o IPC deles e tal, para bater de frente com os novos Ryzen 5000. Só que assim, cara, não dá mais litografia 14 nanômetros. Então, o bichão está no extremo limite, principalmente os novos i9, né? O pessoal já está criticando, metendo ferro. O próprio i7 mesmo, está complicado. Eu não sei o que vai dar, só seja o seguinte, cara. Boatos já sugiram aí que o i7, 11, 700, perde para o 5, 800x em todos os cenários, né? O i5, eu acho que ele vai chegar mais perto do 5, 600. Vamos ver o que vai acontecer. Briga é sempre bom para o consumidor. Então, tomara que o 11, 400, ele espete o 5, 600. Porque aí força o preço do 5, 600 cair, força a AMD se mexer, porque a AMD está confortável. Ela não está nem aí, ela não lançou nada, ela lançou 3, 4 CPUs aí, acabou. Não tem o 5, 600 comum, não tem o 5, 700, não tem o 5, 300, não tem nada. Então, vamos ver se a AMD, ela acorda agora com o lançamento da Intel, né? Vamos ver, cara. Esse base aqui, ó, é o mínimo que o processador pode fazer. Geralmente, ele vai ficar ali a 4, 0, 4, 2, mesma coisa o 10, 400. O 10, 400, o base dele é 2, 9, ele trabalha aqui comigo a 4, 4, 100. Ele chega até a fazer 4, 200. É, entendeu? Então, isso aqui eu não levo muito a ponta da risca, não. Quero ver realmente o IPC. Eu devo comprar esses processadores para fazer testes. Eu devo vender o que eu tenho aqui, eu devo comprar para testar, para mostrar para vocês o desempenho e tal. Mas vamos ver o que vai dar. Espero que você tenha gostado. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Um abraço, tamo junto.